Calma! Calma! Sai do calcão aí, porra! Nossa, é nossa, é nossa! Porra! Ai, porra! Que olhambação do caralho! Vai! Vai! Vai, Rafael! Eu, eu? Vai, Rafael! Bora, Rafael! Troca! 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 Avança lá, meu! Vai! 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 Vai, Rafael! Vende o Zeta, foda-o! Vende o Zeta, foda-o! Vai, Rafael! Vende! Vende! Vende o Zeta! Vai! Dois! Dois! Vai em cima, caralho! Porra! Vai! Vai, Rafael! Porra! Porra! Bora, gente! Vende o Zeta! Obrigado.